E a palavra que está no meu coração para esse dia está em 1 Samuel 1 Samuel 16, versículo de número 23 E sucedeu que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul Davi tomava a harpa e tocava com a sua mão Então Saul sentia alívio e se achava melhor E o espírito mau se retirava dele Preste atenção E sucedeu que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul Davi tomava a harpa e a tocava com sua mão Então Saul sentia alívio e se achava melhor E o espírito mau se retirava dele Bom, é uma palavra tremenda E tem algumas observações que incendeiam muito o nosso coração nessa palavra Primeiro quando o próprio versículo diz que o espírito mau da parte do Senhor E você entende pelo início desse contexto que quando o espírito de Deus se afasta de Saul O espírito mau entra sobre a vida de Saul Então o mal entra por permissão de Deus E você entende que Deus até permite o mal chegar sobre Saul Por dois motivos Ele era um rei, tinha um trono Mas já estava fazendo coisas que Deus não se agradava mais Segundo, Deus tinha um propósito Deus tinha um propósito de apresentar Davi nessa história Deus tinha um propósito de mostrar Davi para o palácio Deus tinha um propósito de fazer a história de Davi começar a brilhar Então, às vezes foi necessário o mal chegar Para que Deus revelasse o seu propósito Que era a vida de Davi dentro do palácio E a gente precisa guardar isso para a nossa vida Porque às vezes Deus permite o mal Às vezes Deus permite certas coisas saírem do nosso controle Às vezes Deus permite o vento soprar Às vezes Deus permite a casa quebrar Às vezes Deus permite uma crise Uma dificuldade aparecer Para quê? Para que o propósito dele seja revelado No caso de Saul O propósito era Davi Então Deus permite o mal acontecer sobre a vida do rei Para que um Davi aparecesse no cenário Eu não sei qual o mal que você está vivendo Eu não sei qual o processo que você está passando Eu não sei qual a crise Qual a dificuldade que você esteja passando agora Mas uma coisa eu sei É que às vezes Deus permite certas adversidades na nossa vida Para que um Davi apareça Para que o propósito dele se cumpra Para que Deus revele algo maior E mais profundo sobre a sua vida Sobre a nossa vida Então isso não significa que Deus perdeu o controle da tua casa Que Deus perdeu o controle da sua família Que Deus não te ama mais Que Deus não quer o teu bem Não tem nada disso Às vezes o mal só chegou Para que o propósito do céu seja revelado E assim como o propósito foi Davi Deus pode no meio dessa circunstância Fazer o propósito dele ser apresentado para você O versículo diz E sucedia que quando o espírito mal da par de Deus Vinha sobre Saul Davi tomava a harpa Aí você vê É necessário ter um Saul Para que se apresente um Davi É necessário ter alguém Que Deus permite estar no cenário Fugindo do propósito Para que Deus revele alguém Que está de acordo com o seu propósito Davi aparece E aparece com uma harpa Ele não tem só um instrumento Ele tem uma ferramenta Que ele usa Para ministrar a libertação Sobre a vida de Saul É muito mais do que melodia É muito mais do que o toque no instrumento É muito mais do que a maneira Como dedilha o instrumento de harpa Mas é a unção que ele carrega A graça que está sobre a vida dele O poder que está sobre a vida de Davi Que faz com que Saul Receba alívio Quando ele toca o instrumento Sabe Deus não quer só que você tenha ferramentas na mão Deus não quer só Que você toque uma harpa Que você cante bem Que você fale bem Que você tenha uma ótima comunicação Que você tenha um lindo instrumento em suas mãos Não Deus quer Que você Faça isso com um são Que você cante com um são Que você toque com um são Que você pregue com um são É muito além de um instrumento É um relacionamento com Deus Que se manifesta através das suas ferramentas Como Davi Que tinha um relacionamento com Deus E Deus se manifestou através da harpa A Bíblia diz Que quando Davi tocava a harpa Então Saul sentia alívio E se sentia melhor E o espírito mal Se retirava dele Isso aqui é interessante Por quê? Porque não basta tocar Tem gente que toca e o espírito não sai Tem gente que toca e o mal continua Tem gente que toca e não acontece nada Porque a diferença não está no toque do instrumento Na técnica do instrumento No conhecimento do instrumento A diferença está no relacionamento que Davi tem com Deus E Deus usa aquilo que está sobre as mãos de Davi Davi não só toca Davi carrega Deus Carrega um são de Deus Carrega um relacionamento com Deus E quando ele toca no instrumento Saul sente alívio Saul sente melhor É isso que eu quero que você entenda Quando você toca o instrumento que Deus te deu Pessoas da sua família sentem alívio Talvez você seja um Davi para a vida de um Saul Alguém na sua família que está sofrendo Por algum tipo de mal E Deus usa você Para tocar a sua harpa E trazer alívio para quem está sofrendo Alívio para quem está passando por crises Talvez Deus tenha te usado Para trazer cura a quem está doente E quem sabe tem alguém na sua família Algum pai Alguma mãe Algum irmão Algum parente Que precisa de você Quem sabe tem algum Saul Que está passando por uma maldade lá Uma ação do mal lá Que Deus vai usar você Um Davi Para trazer cura para a alma dele Talvez você já tenha até ouvido Alguém da sua família te dizer Olha quando você fala me traz paz Quando você vem na minha casa me traz paz Quando você está comigo me traz paz Porque não se trata apenas das palavras que você fala Mas aquilo que você carrega Então fica com essa palavra no teu coração Às vezes Deus está permitindo o mal chegar Para que no meio dessa situação Deus apresente um Davi De repente O mal é necessário para que o propósito de Deus Seja estabelecido Às vezes é uma adversidade Às vezes é uma crise Às vezes é uma guerra que você está passando O problema terrível que você está vivendo Que Deus está permitindo você passar Para que nessa situação O propósito dele Seja revelado E estabelecido Continue tocando a sua harpa Porque o seu instrumento Traz alívio Para quem está sofrendo perto de você Até amanhã Tchau 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 Tchau